Alô, oh Afonso, oh Afonso, tá boa minha fia? Me orou do problema da hemorroida? Então tá bom. Aqui tá bom, ah mais ou menos né Afonso, mais ou menos, fim de ano né? Fim de ano é uma farsidade que não tá no gibi. Ah tem, Adão. Ah, a WhatsApp dia 24 pro dia 25 chegou mais mensagem que aquelas promoções de rádio que leva as turmas no camarinho do artista. Camarinho, lá onde você entra pra dentro pra poder tirar fotografia com o artista. Pois é. Chegou Afonso. Chegou mensagem de gente que eu nem lembrava que eu conhecia. Ah, Deus me livre agora. As turmas passam o ano inteiro sem dar um bom dia pra gente. Corta a volta da gente na rua, aí chega no fim de ano, parece que abre a porta do inferno e sorte essa turma. Ah, vaca gancho que eu esqueça. Pois é, mas... Ahn... Não, pelo menos tem uns que fica só no WhatsApp né? Tem uns que encontra com nós na rua e quer abraçar. Ah, vai abraçar o capeta. É, eu saí cedo pra comprar pão lá na padaria do Pão com o Ranho. A fia mais nova do Cidulambretta vem abraçar e eu na rua. Ah, xingatana. Feliz Natal pra você. Você não vai morrer ela pra comprar um cigarro sorto? Ah, além de farsa viciada ainda. Pois é, Deus me livre e guarde, Afonso. É, pegar uma conta de luz nossa pra pagar ninguém quer né, Afonso. Então, sei. Ah, não dá. O povo é mais fárcio que esses dentes brancos que os artistas estão usando agora. Sabe aqueles dentão pra xiclete? Pois é. Não, forando isso, tá tudo bom, Afonso. Então tá bom. Fica com Deus. Feliz 2020 pra vocês todos aí. E pra turma aí da família. Vou ficar em casa mesmo. Vou ficar em casa, Catiana. Porque até convidaram nós pra ir pra uma festa. Mãe tem que levar prato sargado, bebida. Dois modelos de sobremesa. Aí nós ficamos em casa mesmo. É, compensa mais. Fica com Deus. Abraço, Afonso. Ô meu querido, por que que você não se inscreve no canal de uma vez? Já que você tá toa aí mesmo? E clica no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos. Então, cê não se inscreve no nosso canal. É, como é isso? Até a próxima. E aí... O que é isso?